Hello minha gente, tudo bom? Uma make artística pra vocês. Eu já tô com minha pele pronta e aí eu vou fazer só os detalhes. Faz o contorno, né, com marronzinho no nariz, depois eu esfumo bem, com um pincel gordinho. Aí eu peguei uma sombra rosa, né, da Mariana Saad pra fazer de blush e passei na bochechinha, em cima do nariz, na testa. Eu queria deixar a cara bem rosinha no queixinho e tudo mais. Um blush com a sombra rosa cintilante e opaca pra ficar bem rosa e cintilante. Aí eu vou passar uma bruma no rosto e esperar secar e depois eu venho com um iluminador solto, esse é da Mariana Saad também, e boto ali na bochechinha, né, no local de iluminar mesmo e no resto do rosto também, quero o rosto bem iluminado. Agora eu vou fazer a sombra com um pincel pequenininho de esfumar e eu deposito a sombra, um rosinha bem forte, né, aí eu faço primeiro o desenho que eu quero da sombra e depois eu vou esfumando bem de leve pra ficar bem marcado esse rosa aí. Puxo até a pontinha do nariz pra ficar mostrando aí essa partezinha e depois eu venho com o pincel limpo e esfumo as bordinhas. Aí eu coloquei outro tom de rosa na bordinha e esfumei bem de levinho. E retoco o rosa pra ficar bem marcado, você sempre volta com esse rosa pra ele ficar bem marcado aí no meio e esfuma as bordinhas e vai fazendo com calma. E aí com o pincelzinho menorzinho eu coloquei o amarelo na bordinha e comecei a esfumar também, pra dar um contraste de cor. E aí com o pincelzinho menorzinho eu coloquei o amarelo na bordinha e comecei a esfumar também, pra dar um contraste de cor. Com o pincel pequenininho e corretivo bem clarinho eu faço o desenho do cut ali, vou puxando o corretivo pra dentro, fazendo o desenho que eu vou botar o glitter bem ali naquela parte. Aí com o pincel língua de gato eu espalho o corretivo pra tirar a marcação e ficar bem lisinha a pálpada, né? E ali no cantinho eu já vou dando a esfumadinha com o pincel mesmo, ó como eu já fiz que esfumar. Venho com a espalhinha bem pequenininha pra tirar as marcações do corretivo e com o pincel, com o outro pincel eu venho e coloco a sombra branca e dou a esfumadinha ali no canto, né? Aí é o lápis de olho que eu fiz, eu botei o corretivo na linha d'água e depois eu venho com a sombra misturada no corretivo e coloco, né? Pra fazer aquele rosinha. E depois eu desço um pouquinho do corretivo pra depois colocar a sombra e esfumar pra pigmentar bem. Esfumar com o pincel bem pequenininho as sombras rosas e botei um pouquinho de vermelho também pra esfumar. Depois eu venho com o pincel limpo, com um pouquinho de pó compacto e esfumo embaixo dos olhos pra não ficar nenhuma marcação. Colocando glitter que eu comprei na Wish, um rosinha, eu fiz a laminha, né? Misturinha que é cola de glitter com glitter na tampinha e depois eu venho passando toda a pálpebra, toda a minha pálpebra onde eu quero que o glitter fique. E depois eu pego o glitter seco, né? Sem nenhuma colinha e boto mais por cima pra poder ficar bem glitterinado. E peguei um pouquinho do glitter e botei ali no cantinho do olho pra ficar esse design aí. Venho com o meu delineado branco, né? Delineador branco, mas se você tiver uma tinta com daquelas de rosto, também pode fazer com o pincel de delinear fininho. Com paciência você vai fazendo bem fininho aí o seu delineado. Tem que sempre limpar um pouquinho, né? Porque senão fica rosa. Aí tem que ir, bota o branco, vai limpando, bota o branco, vai limpando um pouquinho, eu limpo na minha mão. E vou fazendo o desenho. E depois eu fiz o delineado mesmo, preto, né? Pra dar aquele tchan na maquiagem. Diluí o meu delineado e vou fazendo com o meu pincel bem fininho, com bastante calma pra não errar. A gente não pode errar. Respira com calma e vai bem devagar fazendo o delineado. Contra o pincel fininho de delinear eu peguei um batom rosa bem forte que eu tenho, ele é bem fluorescente. E fiz uma sardas... sardas no meu rosto todo pra ficar bem bonitinha. Sardas rosa pra combinar, né? Com a maquiagem e tudo mais. Também é uma maquiagem artística, então pra ficar um pouquinho diferente, né? Botei um batomzinho rosa também para combinar. Então, essas flores foram feitas pela minha mãe com papel cartão pra ela comprar o meu look. Gostaram? Eu amei. A gente ficou belíssima. Então, se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com as amigas e a gente se vê por aí. Beijos! Tchau!